E no quadro Na Sua Casa deste sábado, a história do seu João Duarte. 98 anos, que mora aqui em Pato Branco desde criança. Família veio do Rio Grande do Sul, na costa do Rio Chupim, ele fez a sua vida. E compartilha com a gente neste sábado, no quadro Na Sua Casa, e eu espero você. Oferecimento Incas Condimentos Qual produto da Incas você usa na sua casa? São mais de 3 mil produtos. Procure no supermercado de sua preferência. Produtos Incas. Há 37 anos, proporcionando excelência a clientes e parceiros.